Não, agora não tem que voltar, meu E é aqui? Ah Aqui vai ser bonito de ver o Douglas Mas é a esquerda aqui, Pipoca Essa é heart? Essa é heart Já é a segunda É aí? Parece que é aqui, ó Parece que é aqui Não Vai dar merda, vai Ah, aqui que tá o Pipino O bom é que vocês têm uma estatura boa pra esses hard As pernas compridas Cara do céu Eu não sou o DDC de moto Mas Tem lugar aqui, ó Olha isso aí Tá me arranhando tudo a moto Uma moto boa Vem, Douglas Fazer umas trilhas assim Nem precisam as motos, né? A gente pode vender carro até lá em cima E deve ficar caminhando Mesma coisa Ai, ai, ai Ainda tem brejo pro cara Pegada é bruta Meu Deus E olha Não tá melhorando Ah, bicho Vamos, pericutico Oh, o bom é que não gasta gasolina, né? A trilha é ecológica Tu tem que ver o sofrimento da pessoa aqui Ai, meu Deus Oh Pipoca do céu O que que tu tá fazendo aí? Pior que tu vai ter que sair daí Aham Vamos, homem Onde é que tu vai parar com essa moto? Ah Onde é que tu vai parar? Eu? Não sabia Vou, aonde de Deus me levar Ah Tá falando sério? Mas, homem do céu Tu já tomou aquele teu gelzinho? Não resolveu? Não Quer a mão? Claro, mas Bom que é fácil de largar a moto Não precisa nem deitar muito O que que houve que tu não consegue erguer? Deu? Mas freia, né, cara? Mas não, ele não freando com a frente Foi? Meu Deus Olha o sofrimento da pessoa Cara O cara não consegue subir De volta Tem Vem Vem É bom que a tua não liga, né? Agora não Não Já tomou meu mão no botão Ah Ai, 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 ai Crédio, se o Bruno Crivelin ver isso aqui, velho Não, isso aí é o Jarvis O Jarvis, né? Olha só Bru, a técnica do pezinho Eu duvido Pra que que é esse pé em cima aí? Hã? Esse pé assim pra que que é? Pezinho aqui É equilíbrio? Da tchau E agora como é que eu vou descer? Pera E aí 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 e aqui quando o cara não tá em cima da moto é pior E aí 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 e essa arte Vamos subir isso aqui, cara Eu acho que sobe Vamos Até porqueira, vamos perder outra fiverta O cara engancha os pés Meu Deus Pipoca do céu O que que tu fez com mais pipoca? Cara, olha isso aqui Ó a pedra Não É Mas eu já vou te dizer, é hard Ó aí, ó, perdi outra fiverta Ah, mas tu não vai me fugir Desgraçado Só tu cuida que aqui é bem hard É Mas eu falei com ele, não me respondeu Ele não falou? Não Olha O que que o pipoca tem na cabeça Olha a travaíra Não é? Muito bom Ah, e agora Como é que eu faço Pra trepar nela Quase não dizem que você fumou Ah, ai, ai Essa é bem hard, homem Ah, deixa eu ver Que eu sei Opa rapaz, desculpa Mas é reto Mas tá com o carro de ser pra cá Né Aqui ó Ah, até que descendo Opa rapaz